Que a Tiger 1200 é uma moto que reúne o melhor dos dois mundos, muito conforto no asfalto e muita desenvoltura na terra é indiscutível, a gente já sabe. Mas segundo a Triumph, essa nova geração, que está sendo lançada depois de 10 anos do primeiro projeto da 1200, é a mais ágil e mais capaz do mundo. Será mesmo? Hoje eu vou te mostrar a nova Triumph Tiger 1200. Sejam bem-vindos ao canal da Webmotors, eu sou a Karina Simões, é um prazer estar aqui de novo, mesmo que de passagem. Estou falando diretamente do Algarve Portugal e quero te lembrar que toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve aí para não perder nada. Bom, vamos lá, segundo a Triumph, essa moto aqui é uma folha em branco, ela foi completamente renovada, tanto em design, como vocês podem ver, e em versões, se inspirando na Tiger 900, que a gente já conhece muito bem. São duas famílias, a GT mais focada no on-road e a Rally mais focada no off-road. E para o Brasil vão três versões, a Rally Pro, que é essa daqui com tanque de 20 litros, e a GT Explorer e a Rally Explorer com tanque de 30 litros. Inclusive, esse tanque é em alumínio, o que é um diferencial aí na categoria e que também trouxe muito mais leveza para a moto. O motor é novo, é um tricilíndrico de 1.160 centímetros cúbicos e ela adotou aquele mesmo intervalo de explosões da 900, 1, 3, 2. Esse motor tem bastante personalidade e também ganhou mais potência. Agora são 150 cavalos, 9 cavalos a mais que a geração anterior e 14 cavalos a mais que sua principal concorrente, a BMW R1250 GS. Vocês vão notar que ele é um motor que vibra um pouco mais, mas que ele entrega também muito mais, principalmente a partir dos 3 mil giros, o quanto ele cresce é impressionante. Além disso, o ronco também está diferente. Vou ligar aqui para vocês ouvirem. Lembrando que ela é uma moto que tem eixo cardan e pela primeira vez em uma 1.200 tem aro 21 na dianteira, no mercado é sempre aro 19. Então aqui a gente tem 21 na frente, 18 atrás, para a versão Rally equipada com os pneus Metzeler Karoo Street e nas versões GT, aro 19 na frente e aro 18 atrás, rodas em alumínio, equipadas com pneu Metzeler Tourance Next, que foram muito bem ontem na estrada e a gente pegou uma baita chuva o dia inteiro. Chassi, subchassi e balança também são novos e foram peças que tiveram também um bom alívio de peso. As suspensões são semiativas, showa e tem nove níveis de regulagem. Dá para você deixá-la muito mais preparada para o asfalto e também para a terra. Além disso, o curso de suspensão 200 milímetros para a versão GT e 220 para a versão Rally. E os freios são Brembo Stilema com disco de 320 milímetros na frente e 282 milímetros atrás. A ergonomia é um ponto alto, a posição de guidão é bem confortável quando a gente está pilotando, posição das pedaleiras, quando estamos em pé também em cima da moto pro off-road, as pernas ficam bem encaixadas no tanque. E uma facilidade aqui, dá para ajustar essa bolha com uma mão enquanto a gente está pilotando. E altura, esse é um ponto que pega para as pessoas que querem comprar uma Big Trail. Aqui a gente está na Rally, que é a opção mais alta porque vem com aro 21 na frente. Tem ajustes de duas posições de altura de banco. O mínimo aqui são 875 milímetros e o mínimo na GT são 850 milímetros. É muito fácil ajustar isso aqui, é só colocar a chave, tira essa parte, tira essa daqui e ajusta, não tem segredo. Mas vou demonstrar para vocês, eu em cima dessa moto, eu tenho 1,70 e vocês vão ver que falta a perna aqui, viu? Ó, eu tenho que estar ou em um apoio ou em outro. Bom, agora vamos falar um pouquinho de tecnologia. Ela tem um novo painel de 7 polegadas em TFT, super bonito, super informativo, o grafismo é muito legal. Tem uma conectividade integrada, então você pode parear a sua GoPro, você pode acessar aplicativos como o Google Maps, por exemplo. E também parear o intercomunicador Sena. Ela tem quickshifter, chave de presença, algo também que é muito legal para uma moto grande como essas, é um assistente de partida em rampa. Então, imagina essa situação, às vezes você não está dando pé ali na moto, está numa subida, clica duas vezes ali, aciona duas vezes o manete do freio e ela dá uma segurada para você conseguir sair numa rampa. E além disso, para as versões Explorer, você conta ainda com bancos e manópolas aquecidas, o que foi muito bom ontem nesse frio de 9 graus aqui de Portugal. Tem monitoramento de pressão nos pneus e algo que a gente está muito acostumado no mundo dos carros, mas pouquíssimo no mundo das motos e que foi uma novidade na Tagre 1200, é um alerta de ponto cego, ou seja, ela tem um radar ali na parte de trás, perto da rabeta, que está monitorando tudo o que acontece em volta da moto. E se tiver algum veículo, ela te avisa por meio de um sinal luminoso nos retrovisores. Então, eu achei muito legal. Em movimento, esquece, é muita leveza, você nem lembra disso e isso foi o que mais me impressionou na moto. Eu andei bastante com ela ontem na estrada, com a maior de todas, que é a Rally Explorer, em estradas super sinuosas aqui de Portugal. E parecia que eu estava de bicicleta, assim, nem parece que eu estou numa 1200 de tanta leveza e agilidade que essa moto tem. Então, no asfalto, ela está super aprovada e agora, para contar um pouquinho do desempenho dessa máquina na terra, eu vou chamar o cara que mais entende de Tiger no Brasil, que é o Pablo Berardi, né, Pablo Heitor? Boa, Ká! Essa moto impressionou demais, a gente não tem no mercado, não tinha até então uma moto 1200 com ar 21 na dianteira. Essa moto, inclusive, tem 18 na traseira, então é uma exclusividade da Triumph. E a capacidade que essa moto tem na terra é algo sensacional. Estou andando com a moto aqui hoje, boa parte da manhã. Muitas vezes, eu achei ela até superior do que a 900, em trechos mais rápidos, sem tanto buraco, sem tanto bump. Ela é muito leve, suspensões semi-ativa conseguem ajustar a suspensão naquele momento. E falando nisso, a redução de peso foi um grande destaque nessa moto. Ela emagreceu 25 quilos, se comparado com a versão anterior, e 17 quilos, se comparar com a BMW 1250 GS. É bastante coisa. Os preços vão de R$ 104.990 para a Rally Pro e vão até R$ 118.990 para a Rally Explorer. E a Triumph também está oferecendo um pacote aí com malas DIV para quem gosta bastante de viajar. Gente, para concluir, eu acho que a Triumph fez direitinho essa lição de casa, soube olhar para o mercado e trazer uma moto com muita evolução, um produto extremamente completo. Eu acho que essa categoria das Big Trail é a que mais oferece para o consumidor em termos de performance, desempenho, conforto, tecnologia. Então a gente tem muitas opções para escolher o que mais te agrada, o que mais faz sentido para o seu tipo de pilotagem e de uso. O que eu gosto é de potência e agilidade, então para mim, sim, essa é a mais legal do mundo. Espero que você tenha curtido dar esse rolê comigo em Portugal. Um beijo e até qualquer hora. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho